Olá, sejam bem-vindos aos Supernovas, toda semana trazendo as principais notícias de ciência. Segundo um novo estudo feito na Finlândia, ser filhinho da mamãe é ótimo para sua autoestima. Cientistas chegaram à conclusão de que o carinho que você recebe dos seus pais na infância está intimamente ligado a quão atraente você se sente na vida adulta. Foram 1.200 entrevistados. Cada um deles teve que responder perguntas como essas sobre sua infância e a sua relação com o pai e a mãe. Na segunda parte do estudo, cientistas queriam saber o quão atraentes as pessoas achavam que eram e, principalmente, se elas se consideravam melhores ou piores que os outros nesse quesito. Cruzando essas duas informações, ficou claro para os cientistas que quanto maior era o investimento emocional dos pais na infância, mais as pessoas se consideravam adultos atraentes. Ainda falta saber exatamente como essa relação funciona. Uma das hipóteses é que mais carinho e atenção formam crianças mais seguras e, por isso, com mais autoestima. Mas a pergunta, a pesquisa não era só sobre confiança. Também era uma questão de ser um bom parceiro romântico em potencial. Por isso, outra possibilidade é que pais mais presentes ensinam os filhos a valorizar os outros e não só a si mesmos. E aí, independente da beleza física, eles se tornam bons partidos. Bem fofo, né? É isso, pessoal. Na semana que vem a gente volta com mais notícias de ciência e mais supernovas. E aí Abertura